Mas cara, então vamos lá Aí você tava lá, assistia Ouvia as paradas, né? Porque não tinha televisão E cara, qual foi o seu primeiro contato Com imagem então, com televisão, alguma coisa? Não, não, antes tinha, né? Mas não na sua casa Lá em Palmeira, né? Que a gente até tinha uma vida legalzinha Porque é uma coisa que eu também penso pra minha vida Assim, a galera fala, ah, você já tem dinheiro Você já pode parar, você pode fazer suas férias Isso e aquilo, só que tipo assim Eu também lembro que minha família teve uma época de ouro Como assim? Ah, eles tiveram um pouco de dinheiro Não é que perderam Era coisa assim, de cidade pequena, sabe? De política, sabe? Que quando a galera Ganha de outro partido Aí tira todo mundo, aí todo mundo perde emprego E todo mundo perde isso, perde aquilo E vira aquela perseguição Meu pai trabalhava lá, não lembro muito Era muito criança, né? Era afetado por esse tipo de coisa? É, por esse tipo de coisa, eu lembro que a gente teve que ir embora mesmo Caramba Caramba de política, vê isso, tá ligado? E aí, tipo Aí depois foi que Começou a viver um tempo assim Bem de, nossa Tudo era uma tribulação pra ter Até um tênis era difícil Era tudo muito difícil assim, sabe? Você tinha quantos anos nessa época? E aí Mais difícil assim Eu tinha Nossa, faz tanto tempo Eu acho que eu tinha uns Tipo nove ou mais? Eu lembro de só ser levado pros lugares Não ter muita Não ter muita noção Então eu deveria ter uns nove anos Quando você só Vem, entra no carro Aí você entra Sai num lugar E fica olhando as coisas Mas não sabe muito o que tá acontecendo Tem essa época de criança Que você só vê as pessoas passando Grandona Ah, você quer que fulano Falou que não sei quem Você só O espectador meio Às vezes você acorda Você morre no contra-strike Fica só na câmera Olhando assim É mesmo assim Era Nossa, muito doido Era um outro estilo de vida Assim Eu lembro que eu podia ter morrido Várias vezes assim Tipo o que? Tipo Tipo assim Eu fico assistindo as coisas na televisão Falando assim Ah, criança caiu Não sei qual andar E eu fico assim Nossa, eu também ficava perto Nas janelas assim Também Também ficava em cima das árvores Assim, balançando Assim, normal Eu pulava também Caralho Aí tipo A criança entrou no carro De uma pessoa Que chamou E eu falei Caralho Eu também quase Entrei no carro De uma vez assim Já pararam pra falar Eu pensando assim Caralho Como é perigoso Ser uma criança assim Sabe? Solta assim É, aí agora eu fico noiado O negócio do meu filho Eu fico Meu Deus do céu Eu ficava o dia inteiro na rua Nossa, eu quase morri afogado uma vez É mesmo? Tipo criança Vamos brincar ali naquele lago Várias crianças Ah Morrendo afogado Alguém me puxou assim E se ninguém tivesse me puxado Eu tinha morrido Você morria mesmo? É, eu ia morrer mesmo Não sabia nadar? É Caramba, cara E teve uma vez também Eu fui descer da 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 Minha mãe me chamou Eu ficava na vizinha Minha mãe Fazia mesmo aqueles famigerados Grito mesmo Ah, tá ligado Você escutava mesmo Era um negócio de localização mesmo Era uma parada mesmo Para sinalizar Copo do Jurassic Park Exatamente Caralho, tem que correr Saí correndo Quando eu saí Na porta da casa Da minha amiga Já era rua Eu desci Uma moto Passou Eu senti O retrovisor dela Pegasse em mim E ele olhava para trás Quando ele olhou para trás Já estava longe Sabe Não, se pegasse Se tivesse um pouquinho Nossa, time estraçalhado Mano Uma vez brincando Com Bolinha de gude Também assim Assistindo desenho E botei na boca E fiquei jogando ela para cima Assim Aí botava dentro Joguei ela para cima Assim Botava dentro Aí Caralho Engasguei E demorou um tempão Para chegar alguém E tal E eu fiquei Caralho Morrer Vou morrer Vou morrer Aqui Vou morrer Eu estou morrendo Com uma folhinha Eu estou morrendo Aí apareceu meu pai Assim Meio Assim Quando joga uma bomba No Counter Strike Também Meu pai apareceu assim Aí eu vi meu pai Assim Me correndo Levando para algum lugar Falei Meu Deus Onde é que meu pai Me levar Ele tinha que me Dar um murro Na minha cabeça Que sei lá Faz aquele negócio Que você vê Na minha nuca Pular em cima De mim Sei lá Alguma coisa E ele andando assim Eu olhando assim Para ele Vou morrer Olhando Vou morrer Vou morrer Aí antes de chegar No lugar que ele ia me levar Mas você tinha essa noção mesmo Assim Tipo Vou morrer Ou naquela época Nem tinha essa noção Não sei lá Eu estava vendo Eu estava indo Estava indo Estava sentindo Estava vendo a luz Sabe aquela luzinha de filme A luz E você começa a ver a luz Tinha uma galera Conversando assim Se vinha me buscar ou não Vamos já ou não Deixa Não Ele está correndo lá com ele Deixa ele ver Se ele vai chegar lá Uma parada assim Não sei E aí Eu antes de chegar Onde ele ia me levar Eu nem sei onde ele ia me levar Acho que ele ia me levar Na casa de alguém que Sei lá Soubesse fazer voltar Alguma coisa Não sei Aí eu Eu mesmo voltei Pedequinha assim Caralho Outra vez eu estava A minha casa assim A fiação era toda Para fora da parede Sabe Aí a galera A galera Aí a galera Aí eles colocavam tipo A tomada nessa época Tinha muito aquelas tomadas Que vinha até aqui A perrezinha Você ligava assim E as tomadas Que você A pregava por fora mesmo Da parede Ah tô ligado Ela ficava soltada É um redondona E aí o fio também Para fora O fio para fora E aí eu fui botar Um Um negócio do videogame Assim de madrugada Minha mãe dormindo Eu falei Vou jogar videogame Tinha muito isso de Videogame estraga a televisão Não joga na televisão Estraga a televisão Estraga o olho Aí Beleza Minha mãe foi dormir Eu fui botar Quando eu fui colocar Não estava entrando Aí eu tive a brilhante ideia De encostar no ferro Tá ligado Tá Quando eu encostei Nessa porra desse ferro Eu dei um choque Assim sabe E eu fui puxar Para sair E a porra do negócio Saiu da parede E veio comigo o fio Foi caminhando Eu andando Levando choque Andando para trás E o fio vindo junto Eu querendo me soltar E o fio estava vindo Estava grudado Soltou da parede O negócio E veio comigo Assim E aí eu fiquei Levando choque um tempo Assim Tá ligado E aí ficou Já comecei a cogitar Se tipo Eu ia canalizar Essa energia Em algum momento Ia virar um super herói Sabe Ia chegar na escola E aí Dar sem querer Num amigo meu É Sabe Uma parada assim Já estava cogitando Essas coisas acontecer E aí soltou E eu saí E aí eu penso também Caralho Podia ter morrido Assim Só virar da língua Para dentro Entupido Segundo E ninguém estava lá Para te ajudar né É É a realidade Da criança do interior É Não Verdade É